Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um momento de meditação cristã guiada. Antes de começarmos, clique no botão abaixo inscrever-se e ative o sininho para ser avisado quando publicarmos novos conteúdos. Já deixe também o seu joinha, porque o seu like faz toda a diferença para o nosso canal. Essa meditação guiada te ajudará a relaxar, desestressar e abrir mão de todas as preocupações que te impedem de ter uma noite agradável de sono. Se você sofre com insônia ou possui alguma dificuldade para dormir, aproveite esta meditação para encontrar descanso. Agora, encontre um lugar aconchegante e longe de distrações com sons e luzes, onde você possa se deitar. Minha recomendação é que você reproduza este vídeo em volume suave, próximo ao seu travesseiro, enquanto relaxa. É importante que a temperatura também esteja agradável. Tente desligar de pensamentos e preocupações sobre a manhã. Permita-se ter este momento de profundo descanso. Você agora dormirá ao som de orações e da doce palavra de Deus. Existe forma melhor de dormir? Agora, respire profundamente. Inspire e expire. Inspire e expire. Convide a presença de Deus para encher o lugar onde você está. Enquanto ouve a minha voz, apenas relaxe e deixe-me guiar você pela oração e pela palavra de Deus. Permita que a mensagem preencha sua mente e coração, pois aqui serão ditas palavras de esperança e paz. Peça ao Espírito Santo que te conforte através desta meditação e saiba que a proteção do Senhor te guardará enquanto você descansa esta noite. Enquanto eu começo a ler o Salmo 91, sinta a segurança do Senhor ao seu redor, te cobrindo como um cobertor macio e aconchegante. Deixe a gentil presença dEle te cobrir, porque Ele é o nosso refúgio e descanso. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do impotente, descansará. Tirei do Senhor Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e bróquio. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Poloei-lhe em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com lonjura de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Enquanto eu oro com você, agora relaxe e respire profundamente. Inspire lentamente e expire lentamente. Inspire a bondade dele. Expire as preocupações. Inspire o cuidado dele. Expire sua ansiedade. Querido e amado Pai, proteja essa pessoa que escuta essa oração nessa noite. Debaixo das suas asas, permita que o coração dela confie em ti totalmente. Enquanto o Senhor a livra de qualquer terror ou problema noturno. Cerque-a dos teus anjos e que ela consiga se sentir completamente protegida e segura em ti. Em nome de Jesus. Você já consegue se sentir melhor? Respire agora. Inspire e expire. Relaxe ainda mais. Descanse e confie no Senhor. Confie na proteção dele. Agora sobre a sua vida. Em seus anjos te guardando neste momento. Onde você estiver. Permita-se imaginar esses anjos te guardando. Eles estão com você para permitir que você descanse com facilidade. Agora ouça esse trecho do Salmo 91. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos. Você consegue confiar nisso de todo o seu coração? Você consegue crer que o Senhor dará ordem a seus anjos para te guardarem? Ele te ama com amor profundo. E você pode descansar sua alma nesta verdade. Senhor, permita que essa pessoa que me escuta, que é amada por ti, consiga descansar plenamente. Que ela seja capaz de tornar o Senhor o refúgio e proteção da vida dela. Que ela encontre descanso na verdade da tua palavra. Que diz que mal nenhum, nem praga, chegará à sua casa. Que ela possa sentir os seus anjos guardando-a esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto leio mais algumas passagens do Salmo 91, tente ritmar sua respiração. Inspire lentamente e expire lentamente. Permita-se descansar e dormir em profunda paz. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e bróquio. Não terás medo do terror de noite. Nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Quando reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Ele nos cobre debaixo de sua proteção. Quando reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Ele nos cobre debaixo de sua proteção. Confie com todo o seu coração nele. Ame ao Senhor e reconheça a soberania dele em sua vida. Ele te resgatará. Ele está com você. Mesmo nas situações mais difíceis que você possa vivenciar. Sinta a presença dele. O Espírito de Deus vive em você. Jesus, seu Filho, veio para salvar e libertar você. Enquanto leio o Salmo 23, permita-se crer na verdade de que mesmo no vale mais profundo, Ele estará contigo. Ele nunca te abandonará. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Reprigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Querido e amado Deus, esteja com seus amados filhos nessa noite. Em cada respirar, permita que eles sintam a tua presença e o teu amor. Permita que eles compreendam que o teu espírito habita no espírito deles. E que eles consigam ter a certeza em seus corações que o sangue do teu filho os tornou limpos, santos e restaurados. Te agradeço, Senhor, por protegê-los nessa noite, debaixo de suas asas e proteção, em nome de Jesus. Relaxe ainda mais profundamente. Mantenha o seu coração silencioso diante da presença de Deus, enquanto leio mais alguns salmos para você. Inspire e expire. Inspire a bondade do Senhor. Expire todo o pensamento mau. Salmo 34 Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo. E juntos exaltemos o Senhor. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados. E seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E os livra. Provai e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos. Pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o librará de todas. Ele guarda todos os seus ossos. Nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido. Salmo 27 O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e me querir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, ormeá sobre a rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. E guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor. Anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 121 Levantarei os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que faz o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não te tosquejará. Eis que não tosquejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Se você sofre com insônia ou possui alguma dificuldade para dormir, aproveite esta meditação para encontrar descanso. Agora, encontre um lugar aconchegante e longe de distrações, com sons e luzes, onde você possa se deitar. Minha recomendação é que você reproduza este vídeo em volume suave, próximo ao seu travesseiro, enquanto relaxa. É importante que a temperatura também esteja agradável. Tente desligar de pensamentos e preocupações sobre a manhã. Permita-se ter este momento de profundo descanso. Você agora dormirá ao som de orações e da doce palavra de Deus. Existe forma melhor de dormir? Agora, respire profundamente. Inspire e expire. Inspire e expire. Convide a presença de Deus para encher o lugar onde você está. Enquanto ouve a minha voz, apenas relaxe e deixe-me guiar você pela oração e pela palavra de Deus. Permita que a mensagem preencha sua mente e coração, pois aqui serão ditas palavras de esperança e paz. Peça ao Espírito Santo que te conforte através desta meditação e saiba que a proteção do Senhor te guardará enquanto você descansa esta noite. Enquanto eu começo a ler o Salmo 91, sinta a segurança do Senhor ao seu pedoro, te cobrindo como um cobertor macio e aconchegante. Deixe a gentil presença dEle te cobrir, porque Ele é o nosso refúgio e descanso. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do impotente, descansará. Tirei do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e bróquio. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fezeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Poloei-lhe em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com lonjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Enquanto eu oro com você, agora relaxa e respire profundamente. Inspire lentamente e expire lentamente. Inspire a bondade dele. Expire as preocupações. Inspire o cuidado dele. Expire sua ansiedade. Querido e amado Pai, proteja essa pessoa que escuta essa oração nessa noite. Debaixo das suas asas, permita que o coração dela confie em ti totalmente. Enquanto o Senhor a livra de qualquer terror ou problema noturno. Cerque-a dos teus anjos e que ela consiga se sentir completamente protegida e segura em ti. Em nome de Jesus. Você já consegue se sentir melhor? Respire agora. Inspire e expire. Relaxe ainda mais. Descanse e confie no Senhor. Confie na proteção dele agora sobre a sua vida. Em seus anjos te guardando neste momento, onde você estiver, permita-se imaginar esses anjos te guardando. Eles estão com você para permitir que você descanse com facilidade. Agora, ouça esse trecho do Salmo 91. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você consegue confiar nisso de todo o seu coração? Você consegue crer que o Senhor dará ordem a seus anjos para te guardarem? Ele te ama com um amor profundo. E você pode descansar sua alma nesta verdade. Senhor, permita que essa pessoa que me escuta, que é amada por ti, consiga descansar plenamente. Que ela seja capaz de tornar o Senhor o refúgio e proteção da vida dela. Que ela encontre descanso na verdade da tua palavra. Que diz que mal nenhum, nem praga, chegará à sua casa. Que ela possa sentir os seus anjos guardando-a essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto leio mais algumas passagens do Salmo 91, tente ritmar sua respiração. Inspire lentamente e expire lentamente. Permita-se descansar e dormir em profunda paz. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e bróquio. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Quando reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio e fortaleza, Ele nos cobre debaixo de sua proteção. Confie com todo o seu coração nele. Ame ao Senhor e reconheça a soberania dEle em sua vida. Ele te resgatará. Ele está com você. Mesmo nas situações mais difíceis que você possa vivenciar, sinta a presença dEle. O Espírito de Deus vive em você. Jesus, seu Filho, veio para salvar e libertar você. Enquanto leio o Salmo 23, permita-se crer na verdade de que mesmo no vale mais profundo, Ele estará contigo. Ele nunca te abandonará. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Reprigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Prepara-os uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Querido e amado Deus, esteja com seus amados filhos nessa noite. Em cada respirar, permita que eles sintam a tua presença e o teu amor. Permita que eles compreendam que o teu espírito habita no espírito deles e que eles consigam ter a certeza em seus corações que o sangue do teu filho os tornou limpos, santos e restaurados. Te agradeço, Senhor, por protegê-los nessa noite, debaixo de suas asas e proteção, em nome de Jesus. Relaxa ainda mais profundamente. Mantenha o seu coração silencioso diante da presença de Deus, enquanto leio mais alguns salmos para você. Inspire e expire. Inspire a bondade do Senhor. Expire todo pensamento mau. Salmo 34 Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o Senhor. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados e seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vejo que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o librará de todas. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido. Salmo 27 O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e me querer no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Ormeá sobre a rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, ó Deus da minha salvação, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 121 Levantarei os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que faz o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não te tosquejará. Eis que não tosquejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Se você sofre com insônia ou possui alguma dificuldade para dormir, aproveite esta meditação para encontrar descanso. Agora, encontre um lugar aconchegante e longe de distrações com sons e luzes, onde você possa se deitar. Minha recomendação é que você reproduza este vídeo em volume suave, próximo ao seu travesseiro, enquanto relaxa. É importante que a temperatura também esteja agradável. Tente desligar de pensamentos e preocupações sobre a manhã. Permita-se ter este momento de profundo descanso. Você, agora, dormirá ao som de orações e da doce palavra de Deus. Existe forma melhor de dormir? Agora, respire profundamente. Inspire e expire. Inspire e expire. Convide a presença de Deus para encher o lugar onde você está. Enquanto ouve a minha voz, apenas relaxe e deixe-me guiar você pela oração e pela palavra de Deus. Permita que a mensagem preencha sua mente e coração, pois aqui serão ditas palavras de esperança e paz. Peça ao Espírito Santo que te conforte através dessa meditação e saiba que a proteção do Senhor te guardará enquanto você descansa esta noite. Enquanto eu começo a ler o Salmo 91, sinta a segurança do Senhor ao seu redor, te cobrindo como um cobertor macio e aconchegante. Deixe a gentil presença dele te cobrir, porque ele é o nosso refúgio e descanso. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do impotente, descansará. Tirei do Senhor ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e bróquio. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fezeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Poloí em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei. Eu glorificarei. Fartaloei com lonjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Enquanto eu oro com você, agora relaxe e respire profundamente. Inspire lentamente e expire lentamente. Inspire a bondade dele. Expire as preocupações. Inspire o cuidado dele. Expire sua ansiedade. Querido e amado Pai, proteja essa pessoa que escuta essa oração nessa noite. Debaixo das suas asas, permita que o coração dela confie em ti totalmente. Enquanto o Senhor a livra de qualquer terror ou problema noturno, cerque-a dos teus anjos e que ela consiga se sentir completamente protegida e segura em ti. Em nome de Jesus. Você já consegue se sentir melhor? Respire agora. Inspire e expire. Relaxe ainda mais. Descanse e confie no Senhor. Confie na proteção dele. Agora sobre a sua vida. Em seus anjos te guardando neste momento, onde você estiver, permita-se imaginar esses anjos te guardando. Eles estão com você para permitir que você descanse com facilidade. Agora ouça esse trecho do Salmo 91. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você consegue confiar nisso de todo o seu coração? Você consegue crer que o Senhor dará ordem a seus anjos para te guardarem? Ele te ama com um amor profundo e você pode descansar sua alma nesta verdade. Senhor, permita que essa pessoa que me escuta, que é amada por ti, consiga descansar plenamente, que ela seja capaz de tornar o Senhor o refúgio e proteção da vida dela, que ela encontre descanso na verdade da tua palavra, que diz que mal nenhum nem praga chegará à sua casa, que ela possa sentir os seus anjos guardando-a essa noite. Em nome de Jesus, amém. Enquanto leio mais algumas passagens do Salmo 91, tente ritmar sua respiração. Inspire lentamente e expire lentamente. Permita-se descansar e dormir em profunda paz. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e bróquio. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que é solo ao meio-dia. Quando reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio e fortaleza, Ele nos cobre debaixo de sua proteção. Quando reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio e fortaleza, Ele nos cobre debaixo de sua proteção. Confie com todo o seu coração nele, ame ao Senhor e reconheça a soberania dEle em sua vida. Ele te resgatará, Ele está com você, mesmo nas situações mais difíceis que você possa vivenciar. Sinta a presença dEle, o Espírito de Deus vive em você, Jesus, seu Filho, veio para salvar e libertar você. Enquanto leio o Salmo 23, permita-se crer na verdade de que mesmo no vale mais profundo, Ele estará contigo, Ele nunca te abandonará. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unja minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Querido e amado Deus, esteja com seus amados filhos nessa noite. Em cada respirar, permita que eles sintam a Tua presença e o Teu amor. Permita que eles compreendam que o Teu Espírito habita no Espírito deles e que eles consigam ter a certeza em seus corações que o sangue do Teu Filho os tornou limpos, santos e restaurados. Te agradeço, Senhor, por protegê-los nessa noite, debaixo de suas asas e proteção, em nome de Jesus. Relaxe ainda mais profundamente, mantenha o seu coração silencioso diante da presença de Deus, enquanto leio mais alguns salmos para você. Inspire e expire, inspire a bondade do Senhor, expire todo o pensamento mau. Salmo 34 Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão, engrandecerei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o Senhor. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, olharam para ele e foram iluminados e seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e veja que o Senhor é bom, bem aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para dessargar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livrará de todas. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Salmo 27 O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria. Possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e me querer no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, ormeá sobre a rocha. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim, por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu dissestes buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira, tu foste a minha ajuda, ó Deus da minha salvação, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entreves à vontade dos meus adversários, pois levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade o Senhor. Anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 121 Levantarei os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que faz o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não te tosquejará. Eis que não tosquejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará tua alma. O Senhor guardará tua entrada e saída, desde agora e para sempre. Se você sofre com insônia ou possui alguma dificuldade para dormir, aproveite esta meditação para encontrar descanso. Agora encontre um lugar aconchegante e longe de distrações com sons e luzes, onde você possa se deitar. Minha recomendação é que você reproduza este vídeo em volume suave, próximo ao seu travesseiro, enquanto relaxa. É importante que a temperatura também esteja agradável. Tente desligar de pensamentos e preocupações sobre amanhã. Permita-se ter este momento de profundo descanso. Você agora dormirá ao som de orações e da doce palavra de Deus. Existe forma melhor de dormir? Agora respire profundamente, inspire e expire, inspire e expire. Convide a presença de Deus para encher o lugar onde você está. Enquanto ouve a minha voz, apenas relaxe e deixe-me guiar você pela oração e pela palavra de Deus. Permita que a mensagem preencha sua mente e coração, pois aqui serão ditas palavras de esperança e paz. Peça ao Espírito Santo que te conforte através dessa meditação e saiba que a proteção do Senhor te guardará enquanto você descansa esta noite. Enquanto eu começo a ler o Salmo 91, sinta a segurança do Senhor ao seu redor, te cobrindo como um cobertor macio e aconchegante. Deixe a gentil presença dele te cobrir, porque ele é o nosso refúgio e descanso. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do impotente, descansará. Tirei do Senhor ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e bróquio. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, eu glorificarei, fataloei com lonjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Enquanto eu oro com você, agora relaxe e respire profundamente. Inspire lentamente e expire lentamente. Inspire a bondade dele, expire as preocupações, inspire o cuidado dele, expire sua ansiedade. Querido e amado Pai, proteja essa pessoa que escuta essa oração nessa noite, debaixo das suas asas. Permita que o coração dela confie em ti totalmente, enquanto o Senhor a livra de qualquer terror ou problema noturno. Cerque-a dos teus anjos e que ela consiga se sentir completamente protegida e segura em ti, em nome de Jesus. Você já consegue se sentir melhor? Respire agora, inspire e expire, relaxe ainda mais, descanse e confie no Senhor, confie na proteção dele, agora sobre a sua vida. E em seus anjos te guardando neste momento, onde você estiver, permita-se imaginar esses anjos te guardando. Eles estão com você para permitir que você descanse com facilidade. Agora, ouça esse trecho do Salmo 91. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você consegue confiar nisso de todo o seu coração? Você consegue crer que o Senhor dará ordem a seus anjos para te guardarem? Ele te ama com um amor profundo e você pode descansar sua alma nesta verdade. Senhor, permita que essa pessoa que me escuta, que é amada por ti, consiga descansar plenamente, que ela seja capaz de tornar o Senhor o refúgio e proteção da vida dela, que ela encontre descanso na verdade da tua palavra, que diz que mal nenhum, nem praga, chegará à sua casa, que ela possa sentir os seus anjos guardando-a esta noite. Em nome de Jesus, amém. Enquanto leio mais algumas passagens do Salmo 91, tente ritmar sua respiração. Inspire lentamente e expire lentamente. Permita-se descansar e dormir em profunda paz. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e bróquio. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assolou o meio-dia. Quando reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio e fortaleza, Ele nos cobre debaixo de sua proteção. Quando reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio e fortaleza, Ele nos cobre debaixo de sua proteção. confie com todo o seu coração nele, ame ao Senhor e reconheça a soberania dEle em sua vida. Ele te resgatará, Ele está com você, mesmo nas situações mais difíceis que você possa vivenciar. Sinta a presença dEle, o Espírito de Deus vive em você. Jesus, seu Filho, veio para salvar e libertar você. Enquanto leio o Salmo 23, permita-se crer na verdade de que mesmo no vale mais profundo, Ele estará contigo, Ele nunca te abandonará. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unja minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Querido e amado Deus, esteja com Seus amados filhos nesta noite. Em cada respirar, permita que eles sintam a Tua presença e o Teu amor. Permita que eles compreendam que o Teu Espírito habita no Espírito deles e que eles consigam ter a certeza em seus corações que o sangue do Teu Filho os tornou limpos, santos e restaurados. Te agradeço, Senhor, por protegê-los nesta noite, debaixo de Suas asas e proteção, em nome de Jesus. Relaxa ainda mais profundamente, mantém o seu coração silencioso diante da presença de Deus, enquanto leio mais alguns salmos para você. Inspire e expire, inspire a bondade do Senhor, expire todo do pensamento mal. Salmo 34 Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão, engrandecerei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o Senhor. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, olharam para Ele e foram iluminados, e seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vejo que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livrará de todas. Ele guarda todos os seus ossos nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido. Salmo 27 O Senhor é a minha luz e a minha salvação a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida de quem me recearei? Quando os malvados meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse o meu coração não temeria ainda que a guerra se levantasse contra mim nisso confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscaria possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e me querer no seu templo porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá por mear sobre a rocha também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo cantarei sim cantarei louvores ao Senhor ouve Senhor a minha voz quando clamo tem também piedade de mim e responde-me quando tu dissestes buscai o meu rosto o meu coração disse a ti o teu rosto Senhor buscarei não escondas de mim a tua face não rejeites ao teu servo com ira tu foste a minha ajuda ó Deus da minha salvação porque quando meu pai e minha mãe me desampararem o Senhor me recolherá ensina-me Senhor o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos não me entreves à vontade dos meus adversários pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes espera no Senhor anima-te e ele fortalecerá o teu coração espera pois no Senhor Salmo 121 levantarei os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que faz o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não te tosquejará eis que não tosquejará nem dormirá o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia nem a lua de noite o Senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre se você sofre com insônia ou possui alguma dificuldade para dormir aproveite esta meditação para encontrar descanso agora encontre um lugar aconchegante e longe de distrações com sons e luzes onde você possa se deitar minha recomendação é que você reproduza esse vídeo em volume suave próximo ao seu travesseiro enquanto relaxa é importante que a temperatura também esteja agradável tente desligar de pensamentos e preocupações sobre amanhã permita-se ter este momento de profundo descanso você agora dormirá ao som de orações e da doce palavra de Deus existe forma melhor de dormir? agora respire profundamente inspire e expire inspire e expire convide a presença de Deus para encher o lugar onde você está enquanto ouve a minha voz apenas relaxe e deixe-me guiar você pela oração e pela palavra de Deus permita que a mensagem preencha sua mente e coração pois aqui serão ditas palavras de esperança e paz peça ao Espírito Santo que te conforte através dessa meditação e saiba que a proteção do Senhor te guardará enquanto você descansa esta noite enquanto eu começo a ler o Salmo 91 sinta a segurança do Senhor ao seu redor te cobrindo como um cobertor macio e aconchegante deixe a gentil presença dele te cobrir porque ele é o nosso refúgio e descanso Salmos 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do impotente descansará tirei do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e bróquio não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fezeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisará sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei eu glorificarei fataloei com lonjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação enquanto eu oro com você agora relaxa e respire profundamente inspire lentamente e expire lentamente inspire a bondade dele expire as preocupações inspire o cuidado dele expire sua ansiedade querido e amado pai proteja essa pessoa que escuta essa oração nessa noite debaixo das suas asas permita que o coração dela confie em ti totalmente enquanto o senhor a livra de qualquer terror ou problema noturno cerque-a dos teus anjos e que ela consiga se sentir completamente protegida e segura em ti em nome de jesus você já consegue se sentir melhor respire agora inspire e expire relaxe ainda mais descanse e confie no senhor confie na proteção dele agora sobre a sua vida em seus anjos te guardando neste momento onde você estiver permita-se imaginar esses anjos te guardando eles estão com você para permitir que você descanse com facilidade agora ouça esse trecho do salmo 91 porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos você consegue confiar nisso de todo o seu coração você consegue crer que o senhor dará ordem a seus anjos para te guardarem ele te ama com amor profundo e você pode descansar sua alma nessa verdade senhor permita que essa pessoa que me escuta que é amada por ti consiga descansar plenamente que ela seja capaz de tornar o senhor o refúgio e proteção da vida dela que ela encontre descanso na verdade da tua palavra que diz que mal nenhum nem praga chegará a sua casa que ela possa sentir os seus anjos guardando-a essa noite em nome de Jesus amém enquanto enquanto leio mais algumas passagens do salmo 91 tente ritmar sua respiração inspire lentamente e expire lentamente permita-se descansar e dormir em profunda paz ele 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 cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e bróquio não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que é solo ao meio dia quando reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus o nosso refúgio e fortaleza ele nos cobre debaixo de sua proteção quando reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus o nosso refúgio e fortaleza ele nos cobre debaixo de sua proteção confie com todo o seu coração nele ame ao Senhor e reconheça a soberania dele em sua vida ele te resgatará ele está com você mesmo nas situações mais difíceis que você possa vivenciar sinta a presença dele o Espírito de Deus vive em você Jesus seu filho veio para salvar e libertar você enquanto leio o Salmo 23 permita-se crer na verdade de que mesmo no vale mais profundo ele estará contigo ele nunca te abandonará Salmo 23 o Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas reprigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e teu cajado me consolam prepara-os uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos onde a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias querido e amado Deus esteja com seus amados filhos nessa noite em cada respirar permita que eles sintam a tua presença e o teu amor permita que eles compreendam que o teu espírito habita no espírito deles e que eles consigam ter a certeza em seus corações que o sangue do teu filho os tornou limpos santos e restaurados te agradeço Senhor por protegê-los nessa noite debaixo de suas asas e proteção em nome de Jesus relaxa ainda mais profundamente mantenha o seu coração silencioso diante da presença de Deus enquanto leio mais alguns salmos para você inspire e expire inspire a bondade do Senhor expire todo pensamento mal Salmo 34 Louvarei ao Senhor em todo o tempo o seu louvor estará continuamente na minha boca a minha alma se gloriará no Senhor os mansos ouvirão e se alegrarão engrandecerei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o Senhor busquei o Senhor e ele me respondeu livrou-me de todos os meus temores olharam para ele e foram iluminados e seus rostos não ficaram confundidos clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra provai e veja que o Senhor é bom bem-aventurado o homem que nele confia temei ao Senhor vós os seus santos pois nada falta aos que o temem os filhos dos leões necessitam e sofrem fome mas aqueles que buscam o Senhor bem nenhum faltará vinde meninos ouvi-me eu vos ensinarei o temor do Senhor quem é o homem que deseja a vida que quer largos dias para ver o bem guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano aparta-te do mal e faz o bem procura a paz e segue-a os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor a face do Senhor está contra os que fazem o mal para desraigar da terra a memória deles os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livrará de todas ele guarda todos os seus ossos nem sequer um deles se quebra a malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos o Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido salmo 27 o Senhor é minha luz e a minha salvação a quem temerei o Senhor é a força da minha vida de quem me recearei quando os malvados meus adversários meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes tropeçaram tropeçaram e caíram ainda que um exército me cercasse o meu coração não temeria ainda que a guerra se levantasse contra mim nisto confiaria uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e me querer no seu templo porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão no oculto do seu tabernáculo me esconderá ormear sobre a rocha também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo cantarei sim cantarei louvores ao Senhor ouve Senhor a minha voz quando clamo tem também piedade de mim e responde-me quando tu dissestes buscai o meu rosto o meu coração disse a ti o teu rosto Senhor buscarei não escondas de mim a tua face não rejeites ao teu servo com ira tu foste a minha ajuda ó Deus da minha salvação porque quando meu pai e minha mãe me desampararem o Senhor me recolherá ensina-me Senhor o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos não me entreves à vontade dos meus adversários pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes espera no Senhor anima-te e ele fortalecerá o teu coração espera pois no Senhor salmo 121 levantarei os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que faz o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não te tosquejará eis que não tosquejará nem dormirá o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia nem a lua de noite o Senhor te guardará de todo mal guardará a tua alma o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre se você sofre com insônia ou possui alguma dificuldade para dormir aproveite esta meditação para encontrar descanso agora encontre um lugar aconchegante e longe de distrações com sons e luzes onde você possa se deitar minha recomendação é que você reproduza este vídeo em volume suave próximo ao seu travesseiro enquanto relaxa é importante que a temperatura também esteja agradável tente desligar de pensamentos e preocupações sobre a manhã permita-se ter este momento de profundo descanso você agora dormirá ao som de orações e da doce palavra de Deus existe forma melhor de dormir? agora respire profundamente inspire e expire inspire e expire convide a presença de Deus para encher o lugar onde você está enquanto ouve a minha voz apenas relaxe e deixe-me guiar você pela oração e pela palavra de Deus permita que a mensagem preencha sua mente e coração pois aqui serão ditas palavras de esperança e paz peça ao Espírito Santo que te conforte através dessa meditação e saiba que a proteção do Senhor te guardará enquanto você descansa esta noite enquanto eu começo a ler o Salmo 91 sinta a segurança do Senhor ao seu redor te cobrindo como um cobertor macio e aconchegante deixe a gentil presença dele te cobrir porque ele é o nosso refúgio e descanso Salmos 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do impotente descansará tirei do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e bróquio não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio-dia mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fezeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisará sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também também o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei eu glorificarei fatalei com a pessoa que escuta essa oração nessa noite debaixo das suas asas permita que o coração dela confie em ti totalmente enquanto o senhor a livra de qualquer terror ou problema noturno cerque-a dos teus anjos e que ela consiga se sentir completamente protegida e segura em ti em nome de Jesus você já consegue se sentir melhor? respire agora inspire e expire relaxe ainda mais descanse e confie no senhor confie na proteção dele agora sobre a sua vida e em seus anjos te guardando neste momento onde você estiver permita-se imaginar esses anjos te guardando eles estão com você para permitir que você descanse com facilidade agora ouça esse trecho do salmo 91 porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos você consegue confiar nisso de todo o seu coração? você consegue crer que o senhor dará ordem a seus anjos para te guardarem ele te ama com um amor profundo e você pode descansar sua alma nessa verdade senhor permita que essa pessoa que me escuta que é amada por ti consiga descansar plenamente que ela seja capaz de tornar o senhor o refúgio e proteção da vida dela que ela encontre descanso na verdade da tua palavra que diz que mal nenhum nem praga chegará a sua casa que ela possa sentir os seus anjos guardando-a essa noite em nome de Jesus amém enquanto leio mais algumas passagens do salmo 91 tente ritmar sua respiração inspire lentamente e expire lentamente permita-se descansar e dormir em profunda paz ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e bróquio não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que é solo ao meio dia quando reconhecemos que o senhor é o nosso Deus o nosso refúgio e fortaleza ele nos cobre debaixo de sua proteção quando reconhecemos que o senhor é o nosso Deus o nosso refúgio e fortaleza ele nos cobre debaixo de sua proteção confie com todo seu coração nele ame ao senhor e reconheça a soberania dele em sua vida ele te resgatará ele está com você mesmo nas situações mais difíceis que você possa vivenciar sinta a presença dele o espírito de Deus vive em você Jesus seu filho veio para salvar e libertar você enquanto leio o salmo 23 permita-se crer na verdade de que mesmo no vale mais profundo ele estará contigo ele nunca te abandonará salmo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unja minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias querido e amado Deus esteja com seus amados filhos nessa noite em cada respirar permita que eles sintam a tua presença e o teu amor permita que eles compreendam que o teu espírito habita no espírito deles e que eles consigam ter a certeza em seus corações que o sangue do teu filho os tornou limpos santos e restaurados te agradeço senhor por protegê-los nessa noite debaixo de suas asas e proteção em nome de Jesus relaxa ainda mais profundamente mantém o seu coração silencioso diante da presença de Deus enquanto leio mais alguns salmos para você inspire e expire inspire a bondade do senhor expire todo pensamento mau salmo 34 louvarei ao senhor em todo o tempo o seu louvor estará continuamente na minha boca a minha alma se gloriará no senhor os mansos ouvirão e se alegrarão engrandecerei ao senhor comigo e juntos exaltemos o senhor busquei o senhor e ele me respondeu livrou-me de todos os meus temores olharam para ele e foram iluminados e seus rostos não ficaram confundidos clamou este pobre e o senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias o anjo do senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra provai e veja que o senhor é bom bem-aventurado o homem que nele confia temei ao senhor vós os seus santos pois nada falta aos que o temem os filhos dos leões necessitam e sofrem fome mas aqueles que buscam o senhor bem nenhum faltará vinde meninos ouvi-me eu vos ensinarei o temor do senhor quem é o homem que deseja a vida que quer largos dias para ver o bem guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano aparta-te do mal e faz o bem procura a paz e segue-a os olhos do senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor a face do senhor está contra os que fazem o mal para desraigar da terra a memória deles os justos clamam e o senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias perto está o senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito muitas são as aflições do justo mas o senhor o librará de todas ele guarda todos os seus ossos nem sequer um deles se quebra a malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos o senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido salmo 27 o senhor é minha luz e a minha salvação a quem temerei o senhor é a força da minha vida de quem me recearei quando os malvados meus adversários meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes tropeçaram e caíram ainda que um exército me cercasse o meu coração não temeria ainda que a guerra se levantasse contra mim nisso confiaria uma coisa pedi ao senhor e a buscarei possa morar na casa do senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do senhor e me querer no seu templo porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão no oculto do seu tabernáculo me esconderá ormear sobre a rocha também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo cantarei sim cantarei louvores ao senhor ouve senhor a minha voz quando clamo tem também piedade de mim e responde-me quando tu dissestes buscai o meu rosto o meu coração disse a ti o teu rosto senhor buscarei não escondas de mim a tua face não rejeites ao teu servo com ira tu foste a minha ajuda ó deus da minha salvação porque quando meu pai e minha mãe me desampararem o senhor me recolherá ensina-me senhor o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos não me entreves à vontade dos meus adversários pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do senhor na terra dos viventes espera no senhor anima-te e ele fortalecerá o teu coração espera pois no senhor salmo 121 levantarei os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que faz o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não te tosquejará eis que não tosquejará nem dormirá o guarda de Israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre se você sofre com insônia ou possui alguma dificuldade para dormir aproveite esta meditação para encontrar descanso agora encontre um lugar aconchegante e longe de distrações com sons e luzes onde você possa se deitar minha recomendação é que você reproduza esse vídeo em volume suave próximo ao seu travesseiro enquanto relaxa é importante que a temperatura também esteja agradável tente desligar de pensamentos e preocupações sobre a manhã permita-se ter este momento de profundo descanso você agora dormirá ao som de orações e da doce palavra de Deus existe forma melhor de dormir? agora respire profundamente inspire e expire inspire e expire convide a presença de Deus para encher o lugar onde você está enquanto ouve a minha voz apenas relaxe e deixe-me guiar você pela oração e pela palavra de Deus permita que a mensagem preencha sua mente e coração pois aqui serão ditas palavras de esperança e paz peça ao Espírito Santo que te conforte através desta meditação e saiba que a proteção do Senhor te guardará enquanto você descansa esta noite enquanto eu começo a ler o Salmo 91 sinta a segurança do Senhor ao seu pedó te cobrindo como um cobertor macio e aconchegante deixe a gentil presença dele te cobrir porque ele é o nosso refúgio e descanso Salmos 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do impotente descansará tirei do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e bróquio não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisarás sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei eu glorificarei fataloei com lonjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação enquanto eu oro com você agora relaxa e respire profundamente inspire lentamente e expire lentamente inspire a bondade dele expire as preocupações inspire o cuidado dele expire sua ansiedade querido e amado pai proteja essa pessoa que escuta essa oração nessa noite debaixo das suas asas permita que o coração dela confie em ti totalmente enquanto o senhor a livra de qualquer terror ou problema noturno cerque-a dos teus anjos e que ela consiga se sentir completamente protegida e segura em ti em nome de Jesus você já consegue se sentir melhor? respire agora inspire e expire relaxe ainda mais descanse e confie no senhor confie na proteção dele agora sobre a sua vida e em seus anjos te guardando neste momento onde você estiver permita-se imaginar esses anjos te guardando eles estão com você para permitir que você descanse com facilidade agora ouça esse trecho do salmo 91 porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos você consegue confiar nisso de todo o seu coração? você consegue crer que o senhor dará ordem a seus anjos para te guardarem? ele te ama com um amor profundo e você pode descansar sua alma nessa verdade senhor permita que essa pessoa que me escuta que é amada por ti consiga descansar plenamente que ela seja capaz de tornar o senhor o refúgio e proteção da vida dela que ela encontre descanso na verdade da tua palavra que diz que mal nenhum nem praga chegará a sua casa que ela possa sentir os seus anjos guardando-a essa noite em nome de Jesus amém enquanto leio mais algumas passagens do salmo 91 tente ritmar sua respiração inspire lentamente e expire lentamente permita-se descansar e dormir em profunda paz ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e bróquio não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia quando reconhecemos que o senhor é o nosso Deus o nosso refúgio e fortaleza ele nos cobre debaixo de sua proteção quando reconhecemos que o senhor é o nosso Deus o nosso refúgio e fortaleza ele nos cobre debaixo de sua proteção confie com todo o seu coração nele ame ao senhor e reconheça a soberania dele em sua vida ele te resgatará ele está com você mesmo nas situações mais difíceis que você possa vivenciar sinta a presença dele o espírito de Deus vive em você Jesus seu filho veio para salvar e libertar você enquanto leio o salmo 23 permita-se crer na verdade de que mesmo no vale mais profundo ele estará contigo ele nunca te abandonará salmo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unja minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias querido e amado Deus esteja com seus amados filhos nessa noite em cada respirar permita que eles sintam a tua presença e o teu amor permita que eles compreendam que o teu espírito habita no espírito deles e que eles consigam ter a certeza em seus corações que o sangue do teu filho os tornou limpos santos e restaurados te agradeço senhor por protegê-los nessa noite debaixo de suas asas e proteção em nome de Jesus relaxa ainda mais profundamente mantém o seu coração silencioso diante da presença de Deus enquanto leio mais alguns salmos para você inspire e expire inspire a bondade do senhor expire todo o pensamento mal salmo 34 louvarei ao senhor em todo o tempo o seu louvor estará continuamente na minha boca a minha alma se gloriará no senhor os mansos ouvirão e se alegrarão engrandecerei ao senhor comigo e juntos exaltemos o senhor busquei o senhor e ele me respondeu livrou-me de todos os meus temores olharam para ele e foram iluminados e seus rostos não ficaram confundidos clamou este pobre e o senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias o anjo do senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra provai e veja que o senhor é bom bem-aventurado o homem que nele confia temei ao senhor vós os seus santos pois nada falta aos que o temem os filhos dos leões necessitam e sofrem fome mas aqueles que buscam o senhor bem nenhum faltará vinde meninos ouvi-me eu vos ensinarei o temor do senhor quem quem é o homem que deseja a vida que quer largos dias para ver o bem guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano aparta-te do mal e faz o bem procura a paz e segue os olhos do senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor a face do senhor está contra os que fazem o mal para desraigar da terra a memória deles os justos clamam e o senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias perto está o senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito muitas são as aflições do justo mas o senhor o livrará de todas ele guarda todos os seus ossos nem sequer um deles se quebra a malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos o senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido salmo 27 o senhor é minha luz e a minha salvação a quem temerei o senhor é a força da minha vida de quem me recearei quando os malvados meus adversários meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes tropeçaram e caíram ainda ainda que um exército me cercasse o meu coração não temeria ainda que a guerra se levantasse contra mim nisso confiaria uma coisa pedi ao senhor e a buscarei possa morar na casa do senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do senhor e me inquirir no seu templo porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão no oculto do seu tabernáculo me esconderá ormear sobre a rocha também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo cantarei sim cantarei louvores ao senhor ouve senhor a minha voz quando clamo tem também piedade de mim e responde quando tu dissestes buscai o meu rosto o meu coração disse a ti o teu rosto senhor buscarei não escondas de mim a tua face não rejeites ao teu servo com ira tu foste a minha ajuda ó Deus da minha salvação porque quando meu pai e minha mãe me desampararem o senhor me recolherá ensina-me senhor o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos não me entregues a vontade dos meus adversários pois levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do senhor na terra dos viventes espera no senhor anima-te e ele fortalecerá o teu coração espera pois no senhor salmo 121 levantarei os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que faz o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não te tosquejará eis que não tosquejará nem dormirá o guarda de Israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre se você sofre com insônia ou possui alguma dificuldade para dormir aproveite esta meditação para encontrar descanso agora encontre um lugar aconchegante e longe de distrações com sons e luzes onde você possa se deitar minha recomendação é que você reproduza este vídeo em volume suave próximo ao seu travesseiro enquanto relaxa é importante que a temperatura também esteja agradável tente desligar de pensamentos e preocupações sobre a manhã permita-se ter este momento de profundo descanso você agora dormirá ao som de orações e da doce palavra de Deus existe forma melhor de dormir? agora respire profundamente inspire e expire inspire e expire convide a presença de Deus para encher o lugar onde você está enquanto ouve a minha voz apenas relaxe e deixe-me guiar você pela oração e pela palavra de Deus permita que a mensagem preencha sua mente e coração pois aqui serão ditas palavras de esperança e paz peça ao Espírito Santo que te conforte através dessa meditação e saiba que a proteção do Senhor te guardará enquanto você descansa esta noite enquanto eu começo a ler o Salmo 91 sinta a segurança do Senhor ao seu redor te cobrindo como um cobertor macio e aconchegante deixe a gentil presença dele te cobrir porque ele é o nosso refúgio e descanso Salmos 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do impotente descansará tirei do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e bróquio não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio-dia mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisará sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei eu glorificarei fataloei com lonjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação enquanto eu oro com você agora relaxe e respire profundamente inspire lentamente e expire lentamente inspire a bondade dele inspire as preocupações inspire o cuidado dele inspire sua ansiedade querido e amado pai proteja essa pessoa que escuta essa oração nessa noite debaixo das suas asas permita que o coração dela confie em ti totalmente enquanto o senhor a livra de qualquer terror ou problema noturno cerque-a dos teus anjos e que ela consiga se sentir completamente protegida e segura em ti em nome de Jesus você já consegue se sentir melhor respire agora inspire e expire relaxe ainda mais descanse e confie no senhor confie na proteção dele agora sobre a sua vida em seus anjos te guardando neste momento onde você estiver permita-se imaginar esses anjos te guardando eles estão com você para permitir que você descanse com facilidade agora ouça esse trecho do salmo 91 porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos você consegue confiar nisso de todo o seu coração você consegue crer que o senhor dará ordem a seus anjos para te guardarem ele te ama com amor profundo e você pode descansar sua alma nessa verdade senhor permita que essa pessoa que me escuta que é amada por ti consiga descansar plenamente que ela seja capaz de tornar o senhor o refúgio e proteção da vida dela que ela encontre descanso na verdade da tua palavra que diz que mal nenhum nem praga chegará a sua casa que ela possa sentir os seus anjos guardando-a essa noite em nome de Jesus amém enquanto leio mais algumas passagens do salmo 91 tente ritmar sua respiração inspire lentamente e expire lentamente permita-se descansar e dormir em profunda paz ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e bróquio não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia quando reconhecemos que o senhor é o nosso Deus o nosso refúgio e fortaleza ele nos cobre debaixo de sua proteção quando reconhecemos que o senhor é o nosso Deus o nosso refúgio e fortaleza ele nos cobre debaixo de sua proteção confie com todo o seu coração nele ame ao senhor e reconheça a soberania dele em sua vida ele te resgatará ele está com você mesmo nas situações mais difíceis que você possa convencer sinta a presença dele o espírito de Deus vive em você Jesus seu filho veio para salvar e libertar você enquanto leia o salmo 23 permita-se crer na verdade de que mesmo no vale mais profundo ele estará contigo ele nunca te abandonará salmo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas reprigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos onde a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias querido e amado Deus esteja com seus amados filhos nessa noite em cada respirar permita que eles sintam a tua presença e o teu amor permita que eles compreendam que o teu espírito habita no espírito deles e que eles consigam ter a certeza em seus corações que o sangue do teu filho os tornou limpos santos e restaurados te agradeço senhor por protegê-los nessa noite debaixo de suas asas e proteção em nome de Jesus relaxe ainda mais profundamente mantenha o seu coração silencioso diante da presença de Deus enquanto leio mais alguns salmos para você inspire e expire inspire a bondade do senhor expire todo pensamento mau salmo 34 louvarei ao senhor em todo o tempo o seu louvor estará continuamente na minha boca a minha alma se gloriará no senhor os mansos ouvirão e se alegrarão engrandecerei ao senhor comigo e juntos exaltemos o senhor busquei o senhor e ele me respondeu livrou-me de todos os meus temores olharam para ele e foram iluminados e seus rostos não ficaram confundidos clamou este pobre e o senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias o anjo do senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra provai e veja que o senhor é bom bem-aventurado o homem que nele confia temei ao senhor vós os seus santos pois nada falta aos que o temem os filhos dos leões necessitam e sofrem fome mas aqueles que buscam o senhor bem nenhum faltará vinde meninos ouvi-me eu vos ensinarei o temor do senhor quem é o homem que deseja a vida que quer largos dias para ver o bem guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano aparta-te do mal e faz o bem procura a paz e segue-a os olhos do senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor a face do senhor está contra os que fazem o mal para desraigar da terra a memória deles os justos clamam e o senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias perto está o senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito muitas são as aflições do justo mas o senhor o livrará de todas ele guarda todos os seus ossos nem sequer um deles se quebra a malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos o senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido salmo 27 o senhor é minha luz e a minha salvação a quem temerei o senhor é a força da minha vida de quem me recearei quando os malvados meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes tropeçaram e caíram ainda que um exército me cercasse o meu coração não temeria ainda que a guerra se levantasse contra mim nisto confiaria uma coisa pedi ao senhor e a buscarei possa morar na casa do senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do senhor e me querer no seu templo porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão no oculto do seu tabernáculo me esconderá por mear sobre a rocha também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo cantarei sim cantarei louvores ao senhor ouve senhor a minha voz quando clamo tem também piedade de mim e responde-me quando tu dissestes buscai o meu rosto o meu coração disse a ti o teu rosto senhor buscarei não escondas de mim a tua face não rejeites ao teu servo com ira tu foste a minha ajuda ó deus da minha salvação porque quando meu pai e minha mãe me desampararem o senhor me recolherá ensina-me senhor o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos não me entregues à vontade dos meus adversários pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do senhor na terra dos viventes espera no senhor anima-te e ele fortalecerá o teu coração espera pois no senhor salmo 121 levantarei os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que faz o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não te tosquejará eis que não tosquejará nem dormirá o guarda de Israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará tua alma o senhor guardará tua entrada e tua saída desde agora e para sempre se você sofre com insônia ou possui alguma dificuldade para dormir aproveite esta meditação para encontrar descanso agora encontra um lugar aconchegante e longe de distrações com sons e luzes onde você possa se deitar minha recomendação é que você reproduza esse vídeo em volume suave próximo ao seu travesseiro enquanto relaxa é importante que a temperatura também esteja agradável tente desligar de pensamentos e preocupações sobre a manhã permita-se ter este momento de profundo descanso você agora dormirá ao som de orações e da doce palavra de Deus existe forma melhor de dormir? agora respire profundamente inspire e expire inspire e expire convide a presença de Deus para encher o lugar onde você está enquanto ouve a minha voz apenas relaxe e deixe-me guiar você pela oração e pela palavra de Deus permita que a mensagem preencha sua mente e coração pois aqui serão ditas palavras de esperança e paz peça ao Espírito Santo que te conforte através dessa meditação e saiba que a proteção do Senhor te guardará enquanto você descansa esta noite enquanto eu começo a ler o Salmo 91 sinta a segurança do Senhor ao seu redor te cobrindo como um cobertor macio e aconchegante deixe a gentil presença dele te cobrir porque ele é o nosso refúgio e descanso Salmos 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do impotente descansará tirei do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e bróquio não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fezeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisará sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei eu glorificarei fataloei com lonjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação enquanto eu oro com você agora relaxe e respire profundamente inspire lentamente e expire lentamente inspire a bondade dele inspire as preocupações inspire o cuidado dele inspire sua ansiedade querido e amado pai proteja essa pessoa que escuta essa oração nessa noite debaixo das suas asas permita que o coração dela confie em ti totalmente enquanto o senhor a livra de qualquer terror ou problema noturno cerque-a dos teus anjos e que ela consiga se sentir completamente protegida e segura em ti em nome de Jesus você já consegue se sentir melhor? respire agora inspire e expire relaxe ainda mais descanse e confie no senhor confie na proteção dele agora sobre a sua vida e em seus anjos te guardando neste momento onde você estiver permita-se imaginar esses anjos te guardando eles estão com você para permitir que você descanse com facilidade agora ouça esse trecho do salmo 91 porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos você consegue confiar nisso de todo o seu coração? você consegue crer que o senhor dará ordem a seus anjos para te guardarem ele te ama com um amor profundo e você pode descansar sua alma nesta verdade senhor permita que essa pessoa que me escuta que é amada por ti consiga descansar plenamente que ela seja capaz de tornar o senhor o refúgio e proteção da vida dela que ela encontre descanso na verdade da tua palavra que diz que mal nenhum nem praga chegará a sua casa que ela possa sentir os seus anjos guardando-a essa noite em nome de Jesus amém enquanto leio mais algumas passagens do salmo 91 tente ritmar sua respiração inspire lentamente e expire lentamente permita-se descansar e dormir em profunda paz ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e bróquio não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que é solo ao meio dia quando reconhecemos que o senhor é o nosso deus o nosso refúgio e fortaleza ele nos cobre debaixo de sua proteção quando reconhecemos que o senhor é o nosso deus o nosso refúgio e fortaleza ele nos cobre debaixo de sua proteção confie com todo o seu coração nele ame ao senhor e reconheça a soberania dele em sua vida ele te resgatará ele está com você mesmo nas situações mais difíceis que você possa vivenciar sinta a presença dele o espírito de deus vive em você Jesus seu filho veio para salvar e libertar você enquanto leia o salmo 23 permita-se crer na verdade de que mesmo no vale mais profundo ele estará contigo ele nunca te abandonará salmo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas reprigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unja unja minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias querido e amado Deus esteja com seus amados filhos nessa noite em cada respirar permita que eles sintam a tua presença e teu amor permita que eles compreendam que o teu espírito habita no espírito deles e que eles consigam ter a certeza em seus corações que o sangue do teu filho os tornou limpos santos e restaurados te agradeço senhor por protegê-los nessa noite debaixo de suas asas e proteção em nome de Jesus relaxa ainda mais profundamente mantém o seu coração silencioso diante da presença de Deus enquanto leio mais alguns salmos para você inspire e expire inspire a bondade do senhor expire todo pensamento mal salmo 34 louvarei ao senhor em todo o tempo o seu louvor estará continuamente na minha boca a minha alma se gloriará no senhor os mansos ouvirão e se alegrarão engrandecerei ao senhor comigo e juntos exaltemos o senhor busquei o senhor e ele me respondeu livrou-me de todos os meus temores olharam para ele e foram iluminados e seus rostos não ficaram confundidos clamou este pobre e o senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias o anjo do senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra provai e vejo que o senhor é bom bem-aventurado o homem que nele confia temei ao senhor vós os seus santos pois nada falta aos que o temem os filhos dos leões necessitam e sofrem fome mas aqueles que buscam o senhor bem nenhum faltará vinde meninos ouvi-me eu vos ensinarei o temor do senhor quem é o homem que deseja a vida que quer larga os dias para ver o bem guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano aparta-te do mal e faz o bem procura a paz e segue-a os olhos do senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor a face do senhor está contra os que fazem o mal para dessargar da terra a memória deles os justos clamam e o senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias perto está o senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito muita ação as aflições do justo mas o senhor o livrará de todas ele guarda todos os seus ossos nem sequer um deles se quebra a malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos o senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido salmo 27 o senhor é minha luz e a minha salvação a quem temerei o senhor é a força da minha vida de quem me recearei quando os malvados meus adversários meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes tropeçaram e caíram ainda que um exército me cercasse o meu coração não temeria ainda que a guerra se levantasse contra mim nisto confiaria uma coisa pedi ao senhor e a buscarei possa morar na casa do senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do senhor e inquirir no seu templo porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão no oculto do seu tabernáculo me esconderá ormeá sobre a rocha também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo cantarei sim cantarei louvores ao senhor ouve senhor a minha voz quando clamo tem também piedade de mim e responde-me quando tu dissestes buscai o meu rosto o meu coração disse a ti o teu rosto senhor buscarei não escondas de mim a tua face não rejeites ao teu servo com ira tu foste a minha ajuda ó deus da minha salvação porque quando meu pai e minha mãe me desampararem o senhor me recolherá ensina-me senhor o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos não me entregues a vontade dos meus adversários pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do senhor na terra dos viventes espera no senhor anima-te e ele fortalecerá o teu coração espera pois no senhor salmo 121 levantarei os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que faz o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não te tosquejará eis que não tosquejará nem dormirá o guarda de Israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará tua alma o senhor guardará tua entrada e tua saída desde agora e para sempre se você sofre com insônia ou possui alguma dificuldade para dormir aproveite esta meditação para encontrar descanso agora encontra um lugar aconchegante e longe de distrações com sons e luzes onde você possa se deitar minha recomendação é que você reproduza esse vídeo em volume suave próximo ao seu travesseiro enquanto relaxa é importante que a temperatura também esteja agradável tente desligar de pensamentos e preocupações sobre amanhã permita-se ter este momento de profundo descanso você agora dormirá ao som de orações e da doce palavra de Deus existe forma melhor de dormir agora respire profundamente inspire e expire inspire e expire convide a presença de Deus para encher o lugar onde você está enquanto ouve a minha voz apenas relaxe e deixe-me guiar você pela oração e pela palavra de Deus permita que a mensagem preencha sua mente e coração pois aqui serão ditas palavras de esperança e paz peça ao Espírito Santo que te conforte através dessa meditação e saiba que a proteção do Senhor te guardará enquanto você descansa esta noite enquanto eu começo a ler o Salmo 91 sinta a segurança do Senhor ao seu redor te cobrindo como um cobertor macio e aconchegante deixe a gentil presença dele te cobrir porque ele é o nosso refúgio e descanso Salmos 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Impotente descansará tirei do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e bróquio não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fezeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisará sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei eu glorificarei fataloei com lonjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação enquanto eu oro com você agora relaxa e respire profundamente inspire lentamente e expire lentamente inspire a bondade dele inspire as preocupações inspire o cuidado dele inspire sua ansiedade querido e amado pai proteja essa pessoa que escuta essa oração nessa noite debaixo das suas asas permita que o coração dela confie em ti totalmente enquanto o senhor a livra de qualquer terror ou problema noturno cerque-a dos teus anjos e que ela consiga se sentir completamente protegida e segura em ti em nome de Jesus você já consegue se sentir melhor respire agora inspire e expire relaxe ainda mais descanse e confie no senhor confie na proteção dele agora sobre a sua vida em seus anjos te guardando neste momento onde você estiver permita-se imaginar esses anjos te guardando eles estão com você para permitir que você descanse com facilidade agora ouça esse trecho do salmo 91 porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos você consegue confiar nisso de todo o seu coração você consegue crer que o senhor dará ordem a seus anjos para te guardarem ele te ama com um amor profundo e você pode descansar sua alma nessa verdade senhor permita que essa pessoa que me escuta que é amada por ti consiga descansar plenamente que ela seja capaz de tornar o senhor o refúgio e proteção da vida dela que ela encontre descanso na verdade da tua palavra que diz que mal nenhum nem praga chegará a sua casa que ela possa sentir os seus anjos guardando-a essa noite em nome de Jesus amém enquanto leio mais algumas passagens do salmo 91 tente ritmar sua respiração inspire lentamente e expire lentamente permita-se descansar e dormir em profunda paz ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e bróquio não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que é solo ao meio dia quando reconhecemos que o senhor é o nosso Deus o nosso refúgio e fortaleza ele nos cobre debaixo de sua proteção quando reconhecemos que o senhor é o nosso Deus o nosso refúgio e fortaleza ele nos cobre debaixo de sua proteção confie com todo o seu coração nele ame ao senhor e reconheça a soberania dele em sua vida ele te resgatará ele está com você mesmo nas situações mais difíceis que você possa vivenciar sinta a presença dele o espírito de Deus vive em você Jesus seu filho veio para salvar e libertar você enquanto leio o salmo 23 permita-se crer na verdade de que mesmo no vale mais profundo ele estará contigo ele nunca te abandonará salmo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me faz-me verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos onde a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias querido e amado Deus esteja com seus amados filhos nessa noite em cada respirar permita que eles sintam a tua presença e o teu amor permita que eles compreendam que o teu espírito habita no espírito deles e que eles consigam ter a certeza em seus corações que o sangue do teu filho os tornou limpos santos e restaurados te agradeço senhor por protegê-los nessa noite debaixo de suas asas e proteção em nome de Jesus relaxa ainda mais profundamente mantém o seu coração silencioso diante da presença de Deus enquanto leio mais alguns salmos para você inspire e expire inspire a bondade do senhor expire todo pensamento mal salmo 34 louvarei ao senhor em todo o tempo o seu louvor estará continuamente na minha boca a minha alma se gloriará no senhor os mansos ouvirão e se alegrarão engrandecerei ao senhor comigo e juntos exaltemos o senhor busquei o senhor e ele me respondeu livrou-me de todos os meus temores olharam para ele e foram iluminados e seus rostos não ficaram confundidos clamou este pobre e o senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias o anjo o anjo do senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra provai e veja que o senhor é bom bem-aventurado o homem que nele confia temei ao senhor vós os seus santos pois nada falta aos que o temem os filhos dos leões necessitam e sofrem fome mas aqueles que buscam o senhor bem nenhum faltará vinde meninos ouvi-me eu vos ensinarei o temor do senhor quem é o homem que deseja a vida que quer largos dias para ver o bem guarda a tua língua do mal e os teus lábios se falarem um engano aparta-te do mal e faz o bem procura a paz e segue-a os olhos do senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor a face do senhor está contra os que fazem o mal para desraigar da terra a memória deles os justos clamam e o senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias perto está o senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito muitas são as aflições do justo mas o senhor o livrará de todas ele guarda todos os seus ossos nem sequer um deles se quebra a malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos o senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido salmo 27 o senhor é minha luz e a minha salvação a quem temerei o senhor é a força da minha vida de quem me recearei quando os malvados meus adversários meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes tropeçaram e caíram ainda que um exército me cercasse o meu coração não temeria ainda que a guerra se levantasse contra mim nisso confiaria uma coisa pedi ao senhor e a buscarei possa morar na casa do senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do senhor e inquirir no seu templo porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão no oculto do seu tabernáculo me esconderá ormeá sobre a rocha também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo cantarei sim cantarei louvores ao senhor ouve senhor a minha voz quando clamo tem também piedade de mim e responde-me quando tu dissestes buscai o meu rosto o meu coração disse a ti o teu rosto senhor buscarei não escondas de mim a tua face não rejeites ao teu servo com ira tu foste a minha ajuda ó Deus da minha salvação porque quando meu pai e minha mãe me desampararem o senhor me recolherá ensina-me senhor o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos não me entreves à vontade dos meus adversários pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do senhor na terra dos viventes espera no senhor anima-te e ele fortalecerá o teu coração espera pois no senhor salmo 121 levantarei os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que faz o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não te tosquejará eis que não tosquejará nem dormirá o guarda de Israel o senhor o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre se você sofre com insônia ou possui alguma dificuldade para dormir aproveite esta meditação para encontrar descanso agora encontre um lugar aconchegante e longe de distrações com sons e luzes onde você possa se deitar minha recomendação é que você reproduza este vídeo em volume suave próximo ao seu travesseiro enquanto relaxa é importante que a temperatura também esteja agradável tente desligar de pensamentos e preocupações sobre a manhã permita-se ter este momento de profundo descanso você agora dormirá ao som de orações e da doce palavra de Deus existe forma melhor de dormir agora respire profundamente inspire e expire inspire e expire convide a presença de Deus para encher o lugar onde você está enquanto ouve a minha voz apenas relaxe e deixe-me guiar você pela oração e pela palavra de Deus permita que a mensagem preencha sua mente e coração pois aqui serão ditas palavras de esperança e paz peça ao Espírito Santo que te conforte através desta meditação e saiba que a proteção do Senhor te guardará enquanto você descansa esta noite enquanto eu começo a ler o Salmo 91 sinta a segurança do Senhor ao seu redor te cobrindo como um cobertor macio e aconchegante deixe a gentil presença dele te cobrir porque ele é o nosso refúgio e descanso Salmos 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Impotente descansará tirei do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e bróquio não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fezeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisará sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei eu glorificarei fataloei com lonjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação enquanto eu oro com você agora relaxa e respire profundamente inspire lentamente e expire lentamente inspire a bondade dele expire as preocupações inspire o cuidado dele expire sua ansiedade querido e amado se sentir melhor respire agora inspire e expire relaxe ainda mais descanse e confie no senhor confie na proteção dele agora sobre a sua vida em seus anjos e seus anjos te guardando neste momento onde você estiver permita-se imaginar esses anjos te guardando eles estão com você para permitir que você descanse com facilidade agora ouça esse trecho do salmo 91 porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos você consegue confiar nisso de todo o seu coração você consegue crer que o senhor dará ordem a seus anjos para te guardarem ele te ama com amor profundo e você pode descansar sua alma nesta verdade senhor permita que essa pessoa que me escuta que é amada por ti consiga descansar plenamente que ela seja capaz de tornar o senhor o refúgio e proteção da vida dela que ela encontre descanso na verdade da tua palavra que diz que mal nenhum nem praga chegará a sua casa que ela possa sentir os seus anjos guardando-a essa noite em nome de Jesus amém enquanto leio mais algumas passagens do salmo 91 tente ritmar sua respiração inspire lentamente e expire lentamente permita-se descansar e dormir em profunda paz ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e bróquio não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia quando reconhecemos quando reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus o nosso refúgio e fortaleza ele nos cobre debaixo de sua proteção quando reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus o nosso refúgio e fortaleza ele nos cobre debaixo de sua proteção confie com todo o seu coração nele ame ao Senhor e reconheça a soberania dele em sua vida ele te resgatará ele está com você mesmo nas situações mais difíceis que você possa vivenciar sinta a presença dele o Espírito de Deus vive em você Jesus seu filho veio para salvar e libertar você enquanto leia o Salmo 23 permita-se crer na verdade de que mesmo no vale mais profundo ele estará contigo ele nunca te abandonará Salmo 23 o Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me faz-me verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas reprigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara o teu cajado me consola preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos onde a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias querido e amado Deus esteja com seus amados filhos nessa noite em cada respirar permita permita que eles sintam a tua presença e o teu amor permita que eles compreendam que o teu espírito habita no espírito deles e que eles consigam ter a certeza em seus corações que o sangue do teu filho os tornou limpos santos e restaurados te agradeço Senhor por protegê-los nessa noite debaixo de suas asas e proteção em nome de Jesus relaxa ainda mais profundamente mantenha o seu coração silencioso diante da presença de Deus enquanto leio mais alguns salmos para você inspire e expire inspire a bondade do Senhor expire todo pensamento mal salmo 34 louvarei ao Senhor em todo o tempo o seu louvor estará continuamente na minha boca a minha alma se gloriará no Senhor os mansos ouvirão e se alegrarão engrandecerei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o Senhor busquei o Senhor e ele me respondeu livrou-me de todos os meus temores olharam para ele e foram iluminados e seus rostos não ficaram confundidos clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra provai e vejo que o Senhor é bom bem-aventurado o homem que nele confia temei ao Senhor vós os seus santos pois nada falta aos que o temem os filhos dos leões necessitam e sofrem fome mas aqueles que buscam o Senhor bem nenhum faltará vinde meninos ouvi-me eu vos ensinarei o temor do Senhor quem é o homem que deseja a vida que quer larga os dias para ver o bem guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano aparta-te do mal e faz o bem procura a paz e segue-a os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor a face do Senhor está contra os que fazem o mal para dessargar da terra a memória deles os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito muitas são as aflições do justo mas o Senhor o librará de todas ele guarda todos os seus ossos nem sequer um deles se quebra a malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos o Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido salmo 27 o Senhor é a minha luz e a minha salvação a quem temerei o Senhor é a força da minha vida de quem me recearei quando os malvados meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes tropeçaram e caíram ainda que um exército me cercasse o meu coração não temeria ainda que a guerra se levantasse contra mim nisto confiaria uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e me querer no seu templo porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão no oculto do seu tabernáculo me esconderá por mear sobre a rocha também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo cantarei sim cantarei louvores ao Senhor ouve Senhor a minha voz quando clamo tem também piedade de mim e responde-me quando tu dissestes buscai o meu rosto o meu coração disse a ti o teu rosto Senhor buscarei não escondas de mim a tua face não rejeites ao teu servo com ira tu foste a minha ajuda ó Deus da minha salvação porque quando meu pai e minha mãe me desampararem o Senhor me recolherá ensina-me Senhor o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos não me entregues a vontade dos meus adversários pois levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes espera no Senhor anima-te e ele fortalecerá o teu coração espera pois no Senhor Salmo 121 levantarei os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que faz o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não te tosquejará eis que não tosquejará nem dormirá o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia nem a lua de noite o Senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre se você sofre com insônia ou possui alguma dificuldade para dormir aproveite esta meditação para encontrar descanso agora encontra um lugar aconchegante e longe de distrações com sons e luzes onde você possa se deitar minha recomendação é que você reproduza esse vídeo em volume suave próximo ao seu travesseiro enquanto relaxa é importante que a temperatura também esteja agradável tente desligar de pensamentos e preocupações sobre a manhã permita-se ter este momento de profundo descanso você agora dormirá o som de orações e da doce palavra de Deus existe forma melhor de dormir agora respire profundamente inspire e expire inspire e expire convide a presença de Deus para encher o lugar onde você está enquanto ouve a minha voz apenas relaxe e deixe-me guiar você pela oração e pela palavra de Deus permita que a mensagem preencha sua mente e coração pois aqui serão ditas palavras de esperança e paz peça ao Espírito Santo que te conforte através dessa meditação e saiba que a proteção do Senhor te guardará enquanto você descansa esta noite enquanto eu começo a ler o Salmo 91 sinta a segurança do Senhor ao seu redor te cobrindo como um cobertor macio e aconchegante deixe a gentil presença dele te cobrir porque ele é o nosso refúgio e descanso Salmos 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do impotente descansará tirei do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e bróquio não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fezeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisará sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei eu glorificarei fataloei com lonjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação enquanto eu oro com você agora relaxa e respire profundamente inspire lentamente e expire lentamente inspire a bondade dele inspire as preocupações inspire o cuidado dele inspire sua ansiedade querido e amado pai proteja essa pessoa que escuta essa oração nessa noite debaixo das suas asas permita que o coração dela confie em ti totalmente enquanto o senhor a livra de qualquer terror ou problema noturno cerque-a dos teus anjos e que ela consiga se sentir completamente protegida e segura em ti em nome de Jesus você já consegue se sentir melhor respire agora inspire e expire relaxe ainda mais descanse e confie no senhor confie na proteção dele agora sobre a sua vida em seus anjos te guardando neste momento onde você estiver permita-se imaginar esses anjos te guardando eles estão com você para permitir que você descanse com facilidade agora ouça esse trecho do salmo 91 te ama com amor profundo e você pode descansar sua alma nessa verdade senhor permita que essa pessoa que me escuta que é amada por ti consiga descansar plenamente que ela seja capaz de tornar o senhor o refúgio e proteção da vida dela que ela encontre descanso na verdade da tua palavra que diz que mal nenhum nem praga chegará a sua casa que ela possa sentir os seus anjos guardando-a essa noite em nome de Jesus amém enquanto leio mais algumas passagens do salmo 91 tente ritimar sua respiração inspire lentamente e expire lentamente permita-se descansar e dormir em profunda paz ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e bróquio não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia quando reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus o nosso refúgio e fortaleza ele nos cobre debaixo de sua proteção quando reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus o nosso refúgio e fortaleza ele nos cobre debaixo de sua proteção confie com todo o seu coração nele ame ao Senhor e reconheça a soberania dele em sua vida ele te resgatará ele está com você mesmo nas situações mais difíceis que você possa vivenciar sinta a presença dele o Espírito de Deus vive em você Jesus seu filho veio para salvar e libertar você enquanto leia o Salmo 23 permita-se crer na verdade de que mesmo no vale mais profundo ele estará contigo ele nunca te abandonará Salmo 23 o Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas reprigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e teu cajado me consolo preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos onde a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias querido e amado Deus esteja com seus amados filhos nessa noite em cada respirar permita que eles sintam a tua presença e teu amor permita que eles compreendam que o teu espírito habita no espírito deles e que eles consigam ter a certeza em seus corações que o sangue do teu filho os tornou limpos santos e restaurados te agradeço Senhor por protegê-los nessa noite debaixo de suas asas e proteção em nome de Jesus relaxe ainda mais profundamente mantenha o seu coração silencioso diante da presença de Deus enquanto leio mais alguns salmos para você inspire e expire inspire a bondade do Senhor expire todo pensamento mal salmo 34 louvarei ao Senhor em todo o tempo o seu louvor estará continuamente na minha boca a minha alma se gloriará no Senhor os mansos ouvirão e se alegrarão engrandecerei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o Senhor busquei o Senhor e ele me respondeu livrou-me de todos os meus temores olharam para ele e foram iluminados e seus rostos não ficaram confundidos clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra provai e veja que o Senhor é bom bem-aventurado o homem que nele confia temei ao Senhor vós os seus santos pois nada falta aos que o temem os filhos dos leões necessitam e sofrem fome mas aqueles que buscam o Senhor bem nenhum faltará vinde meninos ouvi-me eu vos ensinarei o temor do Senhor quem é o homem que deseja a vida que quer largos dias para ver o bem guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano aparta-te do mal e faz o bem procura a paz e segue-a os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor a face do Senhor está contra os que fazem o mal para desraigar da terra a memória deles os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livrará de todas ele guarda todos os seus ossos nem sequer um deles se quebra a malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos o Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido salmo 27 o Senhor é minha luz e a minha salvação a quem temerei o Senhor é a força da minha vida de quem me recearei quando os malvados meus adversários meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes tropeçaram e caíram ainda que um exército me cercasse o meu coração não temeria ainda que a guerra se levantasse contra mim nisso confiaria uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e me querer no seu templo porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão no oculto do seu tabernáculo me esconderá ormear sobre a rocha também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo cantarei sim cantarei louvores ao Senhor ouve Senhor a minha voz quando clamo tem também piedade de mim e responde-me quando tu dissestes buscai o meu rosto o meu coração disse a ti o teu rosto Senhor buscarei não escondas de mim a tua face não rejeites ao teu servo com ira tu foste a minha ajuda ó Deus da minha salvação porque quando meu pai e minha mãe me desampararem o Senhor me recolherá ensina-me Senhor o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos não me entreves a vontade dos meus adversários pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes espera no Senhor anima-te e ele fortalecerá o teu coração espera pois no Senhor Salmo 121 levantarei os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que faz o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não te tosquejará eis que não tosquejará nem dormirá o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia nem a lua de noite o Senhor te guardará de todo o mal guardará a tua alma o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre se você sofre com insônia ou possui alguma dificuldade para dormir aproveite esta meditação para encontrar descanso agora encontre um lugar aconchegante e longe de distrações com sons e luzes onde você possa se deitar minha recomendação é que você reproduza esse vídeo em volume suave próximo ao seu travesseiro enquanto relaxa é importante que a temperatura também esteja agradável tente desligar de pensamentos e preocupações sobre a manhã permita-se ter este momento de profundo descanso você agora dormirá ao som de orações e da doce palavra de Deus existe forma melhor de dormir? agora respire profundamente inspire e expire inspire e expire convide a presença de Deus para encher o lugar onde você está enquanto ouve a minha voz apenas relaxe e deixe-me guiar você pela oração e pela palavra de Deus permita que a mensagem preencha sua mente e coração pois aqui serão ditas palavras de esperança e paz peça peça ao Espírito Santo que te conforte através dessa meditação e saiba que a proteção do Senhor te guardará enquanto você descansa esta noite enquanto eu começo a ler o Salmo 91 sinta a segurança do Senhor ao seu redor te cobrindo como um cobertor macio e aconchegante deixe a gentil presença dele te cobrir porque ele é o nosso refúgio e descanso Salmos 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do impotente descansará tirei do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e bróquio não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fezeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma pisará sobre o leão e a cobra calcarás aos pés o leão jovem e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei eu glorificarei fataloei com lonjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação enquanto eu oro com você agora relaxe e respire profundamente inspire lentamente e expire lentamente inspire a bondade dele inspire as preocupações inspire o cuidado dele inspire sua ansiedade querido e amado pai proteja essa pessoa que escuta essa oração nessa noite debaixo das suas asas permita que o coração dela confie em ti totalmente enquanto o senhor a livra de qualquer terror ou problema noturno cerque-a dos teus anjos e que ela consiga se sentir completamente protegida e segura em ti em nome de Jesus você já consegue se sentir melhor? respire agora inspire e expire relaxe ainda mais descanse e confie no senhor confie na proteção dele agora sobre a sua vida em seus anjos te guardando neste momento onde você estiver permita-se imaginar esses anjos te guardando eles estão com você para permitir que você descanse com facilidade agora ouça esse trecho do salmo 91 porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos você consegue confiar nisso de todo o seu coração você consegue crer que o senhor dará ordem a seus anjos para te guardarem ele te ama com amor profundo e você pode descansar sua alma nessa verdade senhor permita que essa pessoa que me escuta que é amada por ti consiga descansar plenamente que ela seja capaz de tornar o senhor o refúgio e proteção da vida dela que ela encontre descanso na verdade da tua palavra que diz que mal nenhum nem praga chegará a sua casa que ela possa sentir os seus anjos guardando-a essa noite em nome de Jesus amém enquanto leio mais algumas passagens do salmo 91 tente ritmar sua respiração inspire lentamente e expire lentamente permita-se descansar e dormir em profunda paz ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e bróquio não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio dia quando reconhecemos que o senhor é o nosso Deus o nosso refúgio e fortaleza ele nos cobre debaixo de sua proteção quando reconhecemos que o senhor é o nosso Deus o nosso refúgio e fortaleza ele nos cobre debaixo de sua proteção confie com todo seu coração nele ame ao senhor e reconheça a soberania dele em sua vida ele te resgatará ele está com você mesmo nas situações mais difíceis que você possa vivenciar sinta a presença dele o espírito de Deus vive em você Jesus seu filho veio para salvar e libertar você enquanto leio o salmo 23 permita-se crer na verdade de que mesmo no vale mais profundo ele estará contigo ele nunca te abandonará salmo 23 o senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos onde a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias querido e amado Deus esteja com seus amados filhos nessa noite em cada respirar permita que eles sintam a tua presença e o teu amor permita que eles compreendam que o teu espírito habita no espírito deles e que eles consigam ter a certeza em seus corações que o sangue do teu filho os tornou limpos santos e restaurados te agradeço senhor por protegê-los nessa noite debaixo de suas asas e proteção em nome de Jesus relaxa ainda mais profundamente mantenha o seu coração silencioso diante da presença de Deus enquanto leio mais alguns salmos para você inspire e expire inspire a bondade do senhor expire todo pensamento mau salmo 34 louvarei ao senhor em todo o tempo o seu louvor estará continuamente na minha boca a minha alma se gloriará no senhor os mansos ouvirão e se alegrarão engrandecerei ao senhor comigo e juntos exaltemos o senhor busquei o senhor e ele me respondeu livrou-me de todos os meus temores olharam para ele e foram iluminados e seus rostos não ficaram confundidos clamou este pobre e o senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias o anjo do senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra provai e vejo que o senhor é bom bem-aventurado o homem que nele confia temei ao senhor vós os seus santos pois nada falta aos que o temem os filhos dos leões necessitam e sofrem fome mas aqueles que buscam o senhor bem nenhum faltará vinde meninos ouvi-me eu vos ensinarei o temor do senhor quem é o homem que deseja a vida que quer larga os dias para ver o bem guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano aparta-te do mal e faz o bem procura a paz e segue-a os olhos do senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor a face do senhor está contra os que fazem o mal para desraigar da terra a memória deles os justos clamam e o senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias perto está o senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito muitas são as aflições do justo mas o senhor o librará de todas ele guarda todos os seus ossos nem sequer um deles se quebra a malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos o senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido salmo 27 o senhor é minha luz e a minha salvação a quem temerei o senhor é a força da minha vida de quem me recearei quando os malvados meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes tropeçaram e caíram ainda que um exército me cercasse o meu coração não temeria ainda que a guerra se levantasse contra mim nisto confiaria uma coisa pedi ao senhor e a buscarei possa morar na casa do senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do senhor e me querir no seu templo porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão no oculto do seu tabernáculo me esconderá por mear sobre a rocha também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo cantarei sim cantarei louvores ao senhor ouve senhor a minha voz quando clamo tem também piedade de mim e responde-me quando tu dissestes buscai o meu rosto o meu coração disse a ti o teu rosto senhor buscarei não escondas de mim a tua face não rejeites ao teu servo com ira tu foste a minha ajuda ó Deus da minha salvação porque quando meu pai e minha mãe me desampararem o senhor me recolherá ensina-me senhor o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos não me entregues a vontade dos meus adversários pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do senhor na terra dos viventes espera no senhor anima-te e ele fortalecerá o teu coração espera pois no senhor salmo 121 levantarei os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do senhor que faz o céu e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não te tosquejará eis que não tosquejará nem dormirá o guarda de Israel o senhor é quem te guarda o senhor é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia nem a lua de noite o senhor te guardará de todo o mal guardará tua alma o senhor guardará tua entrada e tua saída desde agora e para sempre o senhor 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 o senhor